Opa! Boa tarde, leitores de quem? Nessa tarde chuvosa aqui em São Paulo. Meus convidados, maravilhosos, trouxeram alguns do Rio pra cá. Ó, abriu o sol, hein? É, também, gente, vocês estão muito pequenos, gostei. Thaísa, Josi, Breno, eles estão encartados com a peça Neura aqui em São Paulo, no Teatro Gazeta, é isso? Isso, Teatro Gazeta, sexta às nove horas, sábado às nove e meia e domingo às oito. Uma comédia super divertida. E fala sobre o mando neurótico, quer dizer, sobre algumas neuras que todo mundo tem, eu tenho. Decora direitinho. Tá bonitinha, né? Já falei isso algumas vezes. Ó, quem quiser, manda perguntas, por favor, não é quem quiser, mandem perguntas. Conta a sua Neura também, a gente adora escutar, acho super divertido. Isso aí. Ó, o Breno tá tímido, é muita mulher, entendeu? É. Elas falam a caramba. Elas falam muito. Aí você tá tentando tirar o dela da reta, mas é com mais pauta também. Gente, as outras falam quietas. Enfim, é uma peça muito legal, cara. Todo mundo que vai se identifica bastante. E não são momentos, né? Acho que a galera fica sempre num momento de satisfação assistindo a peça. Isso que é muito legal. E momentos de... Vários momentos de reconhecimento, assim, né? A galera vai, tipo, na hora do time, na hora do ciúme. Se identifica, né? Na cena que é do... Telefone. No primeiro encontro, que a galera é mais nova, então... Acontece muito, né? Então a galera se identifica pra caramba. Isso é muito legal. São várias sketches, só pra vocês entenderem. Algumas situações do dia a dia que a gente passa. Isso aí. Com qual delas você se identifica mais? Assim, não conta tudo porque as pessoas têm que assistir a peça, né? Cara, eu acho que a mais atual mesmo, que é a do primeiro encontro, né? Que a galera fala muito da ansiedade, né? Ai, que internet. Que responde, demora pra responder. Se foi ele que me falou... Quem tem que falar depois é ele, né? Aquele joguinho, né? Tem um joguinho, né? Tem um joguinho, né? Vocês jogam, né? Vocês jogam. Eu tô com última vez uma fase de preguiça, né? Mas a gente tenta. A gente se esforça. Ah, eu acho gostoso, assim. Depende. Quando o jogo é legal, eu acho divertido. Tem aquela ansiedade, aquele... Ai, será que vai? Mas... Agora der um tracinho. Tem outra série que fala sobre esse tracinho ficou azul ou não. Gente, isso é uma coisa horrível. E quem não tem nada? Tem um lance de tipo, o cara mandar mensagem pra uma pessoa, achando que mandou pra uma pessoa, só que mandou pra outra. E falando dessa pessoa, né? Tipo, eu tô falando de você, eu vou mandar pra Josi, né? Sem querer pra você mesmo. Já aconteceu com você? Não, graças a Deus. E com vocês? Não nessa situação. Já mandei mensagem errada. Eu não mandei mensagem, mandei o print. Nossa, mandar print também. Mandei o print. Da conversa com a pessoa, para a pessoa. Para a pessoa. Todo mundo da vida já fez isso. Aí você manda e te fala assim, você disse isso mesmo? Olha aí o que você disse. Lê. É assim que você se sai? Olha, pessoal. É isso aí que você falou. É assim que ela se sai dessa situação. É isso. Olha aí. Reler. Pensa. Gostei tanto dessa conversa que eu vou guardar. Se for legal, você fala, olha que fofo. Amei isso. Vou imprimir e vou botar no quarto da retrata. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Se for a convicção, você convence. E vocês, meninas? Com quais situações vocês se identificam mais da peça? Eu acho que a sociedade dá resposta também. Eu sou muito ansiosa. Então assim, né? Imagina. Eu não sou ansiosa não, imagina. Muito. Mas é o que eles fazem de propósito, né? É. Claro. Nessa situação amorosa, não. Às vezes eu tô resolvendo um problema, alguma coisa assim. Você manda e... Esperando o avião. A Thaísa falta, sabe, a fila do avião? Ela gosta de ficar na fila do avião. Claro. Aí você é braço de pessoa que sempre fica naquela fila e começou a embarcar. As pessoas perguntam por que eu fico na fila. Porque eu nunca despacho mala. Sou uma mulher econômica. Então eu vou com aquela mala que se eu não ficar na fila, não vai caber. Isso é verdade? Porque se você entrar no final, o pessoal já ocupou tudo. Aí tem que despachar a tua mala. Aí você bota a culpa na aeromoça. Você chama a outra pessoa, querida. Daquilo. Daquilo. Eu não fico em pé na fila. Quando eu tô sem bagagem, não. Eu não espero. Tranquilo. Não, eu não fico em pé na fila. Acho que eu prefiro despachar a bagagem. Eu sou preciosa nesse sentido. Aliás, tem uma coisa que eu odeio em toda a minha vida. É quando o avião para e a pessoa levanta. E achando que a porta vai abrir. Também tem essa, também tem essa. Vocês podem falar disso na próxima. A gente tem uma pedra na versão colégia. Exatamente. Se vocês quiserem mandar as neuras aí, a gente vai transformando numa outra esquete. E, gente, vocês vêm do Rio sempre. Aliás, vocês chegaram hoje para fazer a peça. Acabou de chegar. É um pouquinho atrasado. Não conseguiu antecipar o voo, que eu tô sabendo. Mas tudo certo deu. E aí vocês vêm para cá, fazem a peça. Vocês conseguem sair para a porta São Paulo? Vocês ficam dormindo porque é cansativo? Como vocês fazem aqui? A primeira semana foi... A primeira semana que é... Semana de estreia é mais complicada. A gente ficou uma semana aqui também. É, direto ensaiando. Então tá todo mundo cansado. Mas agora a gente tá aproveitando. A peça é só 9 da noite, né? Eu tenho aí... Para dormir o quê? Chegando em casa 6. Para dormir até o quê? 5 da tarde. Mas vocês tem que aproveitar também, né? Vocês. É essa aí. Tem muita coisa para fazer São Paulo. Não, é uma delícia. Tô adorando. Tô adorando. Comer, né? Comer. Exatamente. Não, isso é um problema. Isso é um problema. Mas aqui, amor, você não faz dieta, né? Não precisa. Não precisa. É. Josi falou que tá numa dietinha. Muito bom. E você faz. Aliás, tem na peça que a gente fala sobre uma aliança neura. Da mulher que acha que tá sempre gorda, que tá sempre inchada, que sempre precisa emagrecer. E você aí de casa, com certeza, já fez isso. Pegou um vestido. Aí você olhou no espelho e falou, não tá bom. Aí você desce o armário inteiro. E bota o primeiro vestido. E bota o primeiro que você experimentou. Aquele dietinho. Que é... Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Exatamente isso. É exatamente essa cena. É por isso que as pessoas morrem de rir. Você acha que é uma coisa simples, mas as pessoas morrem de rir. Porque isso acontece, de fato. Então, é engraçado, né? É. E o pior é que eles nem reparam no que a gente tá usando. Não. Quem repara é a gente mesmo, né? É. A mulher se mexe pra mulher, né? Não é? Se bem que eu acho que o dinheiro tá mudando, viu? Porque o homem repara também. Então não é homem. Não. Levanta a mão nessa polêmica. Não é, não é. Não deixa de fazer nada por causa disso. Mas que os garotos são mais estilosos. O Breno gosta dos look do dia lá. Faz uns coisas. É um influenciador, né? É um influenciador, gente. Não, mas eu reparo muito. Tem o feed perfeito. Eu reparo. Ai, gente. É. Gente. Eu já elogiei uma roupa da Thaís um dia. Já falou. Falei, nossa, tá valorizando seu corpo. É legal. É legal que vocês elogiam, não é? É. É muito legal. E você já elogia a mulher usar? É. Mas fala alguma coisa. É. A roupa que valorize, né? Eu não gosto que esconda muito, assim. Acho que quando mostra... Porque é uma gola rolê. É. Um moletom. Eu não gosto de mulher estilosa, assim. É. Acho que tem que combinar com a pessoa. É, exatamente. Porque tem... Eu gosto de gente autêntica, assim. É, do jeito que... Exatamente. Eu não tenho muito isso. Pode parecer estranho pra um, mas pra mim, eu acho super estiloso. Sei lá. Tá ali determinando a personalidade daquela pessoa. Acho que eu acho que importa. Gostei. Pessoal, vamos responder as perguntas dos nossos leitores. Estão ótimos, mandando várias aqui. Luiz de Vitória, Espírito Santo. Lu, ele foi o clube meu. Lu! Inclusive, a pergunta é pra Joas, mas todo mundo vai responder aqui. Ai! Algum fã já fez alguma neura por você? Se sim, qual? Alguma loucura, né? Alguma coisa assim. A menina não foi semana passada? Foi uma tatuagem pra mim. A menina foi pro São Paulo. Calma. Não, não. De BH pro Rio, do Rio, pra São Paulo. Leilinha, ela veio de BH, aí foi pra Niterói, foi pro Rio. Eu tenho uma loja lá. Foi lá, conheceu minha mãe, conheceu minha prima. Aí, do Rio, ela veio pra cá pra assistir a peça. E depois de outubro. Foi lá no hotel. Foi no hotel. Mas você recebe, sim. Sempre lá. A... Brasília também. A Joia também veio de Brasília. Nossa, que legal. E com você, tá? Neura? Neura assim, não. Alguma loucurinha assim? Loucurinha, não. Acho que não. Porque eu lembro, não. Assim, já vem coisas fofas, assim. Tipo, festinhas. Ai, isso é muito legal. De aniversário, eu ganhei muito feed de aniversário dos pais. Não tem loucura nenhuma, não. Ai, eu tenho... Como é que faz uma loucura? Eu posso dar... E a carta quilométrica? Não, não tem loucura não, gente. É, eu cheguei uma carta quilométrica a semana passada. Ah, que legal. E você guarda tudo. E a tatuagem com o meu nome? É, mano. Você falou tatuagem também. Esses dias, uma menina fez a data do meu crescimento. Que é? 15 de 3 de 93. Ela tatuou isso? 15 de 93. Ela tatuou isso. Em que parte do corpo? Aqui no braço. A menina tatuou... Ela beija no braço, né? Pensei que eu comecei em outro lugar. Isso não é, né? Mas é menos mal. O meu é Josi, pessoa com corações. Não sei. Eu acho isso um pouco... Eu não sei se eu acho estranho. É uma admiração muito, né? É. Mas aí depois eu conversei com ela. Eu falei... Quando aconteceu, assim, me mostraram a tatuagem. Eu falei, vou falar o quê? Eu falava... Não, mas é elogio. É elogio. Aí ela falou, não, porque no momento da minha vida, a personagem junto com você fez muito bem pra mim. E isso é uma recordação daquele momento. Então, pra ela faz sentido, né? Aí isso pode parecer loucura, né? Pra gente, mas tem um sentido pra pessoa, né? É. Pra ela ter feito aquilo ali, né? Pra ficar de uma forma, né? Ficar grato. Exatamente. Ficar bem. Agradeço, acho. A Bia Costa quer saber quando a peça vai pra Salvador. Você tem ideia? Nós queremos muito. Ah, gente. Contratantes... Poderiam ir no carnaval da gente! Pois é, no carnaval! Você pode ir no carnaval! Uma semana que a gente faz a peça depois. Eu nunca escutei tanto falar Salvador, né? Salvador. Eu, ultimamente, tô ouvindo falar Salvador. É, tem uma galera pedindo ir pra Salvador. Tá vendo, gente? Daqui a pouco a gente tá em Salvador mesmo. Eu acho. Eu já fiz muita peça lá, muito. Adoro galera de Salvador. Deve ser alguém de Salvador conhecido. Bia Costa. Mandem um beijo pra Bia Costa. Bia Costa. Bia. Beijo. Sobrenome ela, inclusive. Amanda Machado do Rio. Quer saber se vocês têm alguma coisa em comum com os personagens. Comum? São vários personagens, tá? É, são vários, é. Eu acho que eu gosto um pouco de remédio. Eu não tomo, mas eu preciso que tenha ali tudo. Pra se sentir segura. Tipo assim, eu não sou de tomar os remédios. Eles ficam ali. É mesmo a farmacia, mas eu tenho que ter essa farmacia ali. É tipo mãe. É. E a gente fala assim, ah! Meu amigo, ah! Comi, não tô me sentindo bem. Eu tenho aqui um... Não, eu não tenho não, mas... Eu não tenho não, mas eu gosto de medicar os outros, que é errado. Eu tô achando bem claro. Doutora Josi, tá aqui? Não. Todo mundo fala de... É, mas todo mundo fala de médico louco, todo mundo tem um pouco. Sim. Todo mundo tem assim uma coisinha. Isso não é certo. Não se pode medicar ninguém. Não. Uma coisa, ah! Tá com garganta, vai fazer um gargarinho, sei lá. É. 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 Eu acho que eu me identifico com um personagem que é o Tel, né? Que é da cena do primeiro encontro. Que é daquilo de tipo, se eu respondi agora, agora eu soube ele falar. Gente, esse menino, viu? Eu não falo nada. A Gisele e Carolina quer saber quando vocês voltam pra TV. Gi, Carolina também. Gente, a Gi olha pra todo mundo. Eu conheço. Maravilhosa. Elas são presentes na minha vida. Eu ainda não conhecia a Gi. Ela sabe o nome de todo mundo. É. Eu não conhecia a Gi. Foi aniversário dela, inclusive, há pouco tempo. Eu sei tudo, gente. Parabéns, então. Parabéns! Parabéns! É. Eu ainda não conhecia a Gi, mas eu vou conhecer. Ela quer saber se vocês tem planos pra TV, quando vocês vão pra TV. Não, ainda não tem nada certo, não. Já tem, né? É. Eu vou fazer Agnaldo. Sétimo Guardião. Que é novela das... Dais nove. Próxima. Depois de Lido Amor? Não. Depois de Glória, né? Ah, depois de Glória. É. Mas já tá se preparando? Tá reservado? Não, é. Começa em novembro só a pré-produção. Tranquilo. Mas eu já sei mais ou menos. Mas não pode falar. Não pode falar nem um pouquinho o nome, o personagem, nada. Nada. Você vai mudar o cabelo? Porque, gente, vocês lembram que as pessoas tinham um cabelão bem vermelho. Eu vou mudar o cabelo porque eu gosto de... Eu acho que... É... O corpo do... Não é essa que você vai fazer careca? É. Ai, gente. Você ficaria careca? Na hora, agora. Na hora. Traga uma máquina que a gente vai fazer uma... Pode trazer. Por um bom personagem eu ficaria. Gente, eu... Não pode nem precisar trazer um bom não. Eu acho que assim... Tem que ter sentido. Pode ser um figurante. Tem que ter sentido. Não, eu acho que... Figurante não. Eu acho que o personagem... O corpo do ator é instrumento de trabalho. Então, assim, tem que vestir o personagem. Eu odeio o personagem com a mesma cara. Então, se o que eu puder fazer pra ele se distanciar de mim e ser o personagem, eu faço. A Du foi... O visual foi eu que escolhi. Foi. O Papinha, na reunião, ele pediu pra galera da caracterização que ele queria que eu criasse a identidade visual dela. Tanto de cabelo quanto de roupa. E aí, a gente... Eu pesquisei e tal. Cheguei nesse cabelo vermelho. Aí, mostrei pra ele. Na hora, ele comprou a ideia. Ele falou, é isso, Josi. Eu pintei aqui, né? Aqui em São Paulo. Vim em São Paulo pra fazer com uma canta de viagem. E aí, quando ele... Ele pegou uma mechinha assim, né? Eu tava bem loura antes. Aí, pintou, assim, aquele vermelho. Aí, ele olhou pra mim e falou, Josi, você tem certeza que é isso? Falei, tá aí, vamos embora. E de cara. Porque, eu falo, a Du surgiu com o cabelo. Porque quando eu me olhava no espelho, eu já não viajo. Você não se reconhecia mais. E aí, é ótimo. Eu adoro construir assim. E pra se desconectar dela depois? Você ficou ainda um tempinho com o cabelo, né? Tinha uns trabalhos aí com o cabelo. Mas foi ótimo. E eu falo, você pintou o cabelo de vermelho. Todo mundo olha pra você e fala, essa menina tem atitude. É verdade. Que, gente, cabelo é uma coisa que pra gente, pra nós mulheres, é uma coisa que a gente tem um apego, né? É. Esse seu cabelo é do personagem ou é da Josi? Agora é da Josi. Agora tá servindo pra personagem. É, o meu tá misturado aí. É. Mudando. Mas... Eu não tenho muito... Eu também, eu não tenho apego de cortar, nada disso não. O meu cuidado é porque o meu perfil não é um perfil tão fácil de mudar, né? Eu não posso. Se eu botar o cabelo vermelho, não vai ficar muito. Eu tenho muita essa facilidade. Eu tenho muita essa facilidade. Eu tenho muita essa facilidade. Eu já fui loura, morena. Eu fui loura pra novela, né? Sim. Funqueira. Foi a minha maior mudança. Ah, eu gostei. Também gostei. Mas assim, eu não tenho como variar muito. Mais em corte. Breno, a pergunta anterior era... Ah, Breno já variou de cabelo. Tá caramba. A primeira novela foi Três Irmãs, né? Eu era surfista, então eu tinha um cabelo aqui nas costas. Natural seu? Aham. Tem até que procurar uma foto aqui porque você não vai me reconhecer. Eu quero verdade na câmera. Exatamente. Porque... E aí logo depois na outra novela eu fiz Cabelo Curtinho, que foi uma participação numa malhação chamada Malhação Casa Cheia. Aí depois eu fiz Boogie Woogie, que aí eu tive cabelo grande também, loiro. E depois cortei pra fazer o... E vamos raspar? O Roger. Mas você tem bastante cabelo, né? Tem, bastante, cara. E só respondendo a pergunta anterior, você tem planos pra voltar pra TV? Então. TV eu tô gravando uma participação muito legal agora numa novela na próxima das nove. Sou eu aqui. Ah! Meu Deus! Gente, aproxima. Edu! Seu celular tava quebrado, não sei se dá pra enxergar muito bem, mas... Gente, é você. Quantos anos você tinha? 16. Você tem quanto agora? 23. 12. 10. Edu, aproxima. Gente, não dá pra acreditar. E esse é Cabelo Natural, você não pintava? Natural, não. E aí escureceu assim? É, porque eu fui sempre cortando muito, né? Ele foi crescendo mais escuro. Mas aqui eu vivia na praia, então ele queimava pra caramba. Aí então eu mudei várias vezes. E falando de coisa de novela agora... Inclusive eu tava vendo aqui que tem uma matéria dos bastidores da novela, que é a Força do Querer, né? Sim. Belém. E eu vou fazer uma participação muito legal. Que a Isis, ela acha que é uma sereia, né? Sereia. Ser dirigida pelo Papinha, pela galera boa, né? E eu coloco um dente de ouro. Que legal. Porque o outro tem dente de ouro, né? Ah, é? Eu ainda lembro dessa. Gente. Nunca soube lá. É dessa matéria que ele tá falando, tá? Compre a Quem. Está nas bancas. Capa do Diane, maravilhoso. E essa matéria da praça novela que o Beno fez a participação. Diane, quando entrou nesse visual aí, eu encontrei com ele e eu não reconheci. Porque ele também mudou super, né? Essa coisa do cabelo, a barba. Ele tava com o cabelo mais comprado. Tá meio sofista ele, né? Tá. Eu fiquei sempre... Eu fiquei sempre... Quem que era? Quem que era? Depois que eu fui identificar. Eu, quando pintei o cabelo de vermelho, eu passava em Niterói, que é a minha cidade, ninguém me conhecia e falava comigo. Você tá brigando. As pessoas não me reconheciam. Mas a minha mãe ficou me estranhando muito tempo com aquele cabelo louro. Minha mãe me olhava e você chegava em casa. Ah, tá legal, mas... Mas não é você, né? Ela ficava assim... Mãe, tem uma sinceridade, né? Ela ficava assim, me olhando com uma cara assim, tipo... Tô decifrando que é isso, sabe? Que é essa pessoa. Ela ficou um tempo assim. Muito bem. A Edneuza Magalhães quer saber qual é a neura que vocês têm, ou quais? Porque às vezes a gente tem várias, né? É... Eu gosto de arrumar coisas, né? Eu também. Se você tá torto, eu gosto de ajeitar, sabe? Eu gosto de ajeitar, sabe? Eu gosto de ajeitar. Eu tenho toque com unha descascando. Deixa eu ver a sua, linda. Tá descascando que eu tô vendo. Ó, já tá descascando aqui. Eu tô agonhada. Você também tem que dar um toque nele. Eu vou pintar, eu vou tirar. A gente chega no ponto e às vezes dá uma lixadinha assim pra sair a parte que o esmalte saiu na ponta, pra não aparecer. Ah, não tenho. Eu tenho. Eu tiro o esmalte logo. É, ou eu vou tirar ou eu vou... Tem gente que tem... Tem gente que fica com o esmalte, vai saindo, fica com aquele jet de esmalte. Ai, eu grudo. Gente que... Ah, olha os homens separando no esmalte. Eu reparo. Eu reparo. Ainda mais se for vermelho, né? Tipo, aquela coisa... Ah... Homem repara então na unha, é? Cara, não sei. Eu reparo. Você reparo. Ele repara na roupa, ele repara na unha. Meninas no cheiro. Chicadelo. Olha. Maquiagem. Eita. Ai, tô muito acionista. Gente, esse HD é complicado pra gente, né? Essa coisa ao vivo também. Tem uma pergunta para você, mas eu vou fazer para todo mundo também. Mas a Silveni Santos quer saber, você está solteiro? Ihhh... Ihhh... Hummm, Brasil? Ele está solteiro. Então, vamos assim. Arranjei uma namorada para você que eu acho que você está precisando. Você acha? Tô brincando. Mas, para quem quiser se quer... Aquele que acredita. Sério, aquele amigo. Sério? Será que eu estou precisando? Deixa um cara. Eu acho que eu sou super tranquilo. Eu chamei pra caramba. Sai dos meus amigos. É bom discutir. É bom, bom. Você acha que eu tenho namorada? Não, tô brincando. Não sei. Eu conheço depois de conversa. Mas, assim, se alguma menina quiser se candidatar e tal, o que ela precisa ter? Tamo aí. Cara, não sei. Precisa ter... É bonita. É bonita, Brasil! Faça a unha. Cara, acho que cada pessoa tem uma singularidade. Cada casa é um caso. Cada casa é um caso. Cada cabeça é uma cabeça. É, você fala da peça. Cara, cada pessoa tem uma singularidade, né? Trazem coisas diferentes. Acho que quanto mais diferente, mais legal, né? Porque vai descobrindo essas coisas, assim. E nada de... Sei lá, cara. Estereótipo, né? Ficar falando. Exatamente. E tem bomba. Tem conversa que tem que fluir. Exatamente. Tem que ser legal. Bater, né? Exatamente. Você vai ficar com fã? Eu não. Ah, dá uma chance pra elas. Mas isso não é uma coisa que... Não, não é. Mas isso não é uma coisa que... Sei lá. É uma coisa... Ah, eu não fico com fã. Ah, não tem essa? É, não. Isso foi legal. Ia acontecer e rolar. Rolou. Rolou. Então, gente, isso. Breno, eu sou solteiro. Meninas, passo a palavra a vocês. Vamos atualizar o status. É pra falar a verdade. O meu status no Facebook é solteiro. Tá. O meu na vida e no Facebook é solteiro mesmo. Eu só namorei, minha vida inteira. Só namorei. Mas agora, nesse momento, pela primeira vez na minha vida, eu estou solteira. Gente, essa pessoa falou que não vai namorar até quando? Ela tem que fazer promessa pra não namorar. Eu sou namoradeira. Eu pode namorar. Eu namorei 12 anos seguidos. Nossa. 12 anos. É bastante. É uma vida. É uma vida. E agora, pela primeira vez, desde os meus 16 anos, eu estou solteira. Estão curtindo. Estão me curtindo. Não. Isso é bom. Isso é bom. É, de verdade. E, pô, com 16 anos, eu não tinha independência. Eu era uma menina. Hoje em dia, não. Eu faço o que eu quero. Sabe? Não tem que dar satisfação. Você pega e vai viajar hoje. Essa liberdade e você se conhecer é muito bom. São momentos também, né? Tem momentos que você está muito lá e cá e... Mas eu sou de me apego. E essa profissão também é muito... Você não está num lugar só. Você não tem muito tempo. Você está ensaiando, está gravando, está voltando, está lendo... Se você estiver com você, tem que entender isso, né? Não com você. Com isso, entende. Entende de dois, três meses. Mas depois, não entende mais. É difícil. Até que eu consegui. Isso aí nunca foi um problema, não. Foi um problema de beijo na boca. Todo homem que não é ator, quando começa a ver a cena assim, dá aquele primeiro... E aí depois já acostuma. Gente, eu quero entender esse negócio de beijo técnico. Porque o outro já tem que dar um beijo técnico. Eu não consegui. Não tem como. Eu sou péssima atriz, né? No caso. Ou existe beijo técnico. Então, eu acho que é um sentimento, né? É. Sentimento. E eu acho que é conversado. É... Você vai fazer uma cena, você vai avaliar a necessidade de ser um beijo ou não. Até porque não é bonito esteticamente. Uma língua. Aquela língua, né? Aquela deve escapando. Então, assim... É isso mesmo. Eu acho que isso é combinado. Às vezes, no teatro, que é mais aberto, de repente, cabe uma coisa mais forte. Uma coisa maior. Maior, é. Eu acho que o bacana e o educado é você combinar com seu parceiro de cena. Não é agradável você receber uma língua assim do nada. Pá! Uma língua! Desculpem, mas de surpresa. De surpresa. Me escapou. Não é legal. Mas eu acho que, enfim, o bacana é combinar. Às vezes, a cena cabe, não cabe. Entendeu? É mais um famoso beijo técnico. É um beijo louco, né? Que é estético, né? Não tem... Aí você bula a língua ali. Pode enfiar a língua no céu da boca? Claro que faz. Relaxa o língua. Não, pra mim... É só aqui embaixo. Mas é difícil. É difícil. Porque você beija automaticamente. Você tem que ficar pensando que você não pode botar a língua. É estranho, né? E também, né? A pessoa acha que ela faz uma cena de romance é estar sozinha no estúdio. É, não. Aí você tem que pensar. E outra coisa. De ficar de olho fechado. Que aquele olho meio aberto, você parece que tá beijando morta, sabe? Ah, é? Então, são várias coisas que você pensa. E se for cena de sexo, então? Aí a mulher ferrou. Porque a mulher tá pensando em colher a porcaria da barriga. Vai ficar melhor empinar a bunda. É... Caraca. Entrar na luz. Entrar na maca. Dar texto. Aí... Ai, gente. Que difícil. É isso, né? Aí com 15 mil pessoas... Livrar a cara do parceiro que tá aqui na frente pra falar e livrar com a câmera... 15 mil pessoas em volta, olhando... Geralmente, quando acontece de um relacionamento, não é por causa do contato. É a convivência. Você fica o dia inteiro trancada com a pessoa. E a convivência é dos bastidores. Quando vai no sexo, você fica 40 minutos no máximo. Porque vocês esperam bastante, né? Pra gravar novela, assim. Um pouquinho, umas 12 horas. É. Caramba. Não, acontece. É muito relativo isso. Mas, assim... A gente fica... É esperático. Você tá rolando uma família, né? Você tá com aquelas pessoas ali todo dia. Você convive mais com a sua família de verdade, né? Exatamente. Então, é... Acho que pode acontecer qualquer trabalho, né? Qualquer trabalho. Advogado. Aqui na revista, na redação. Tá acontecendo aqui na revista. Eita! Vamos para mais uma pergunta do leitor. A Ellen quer saber se a Josi sente falta do cabelo vermelho. Mandem beijos pras gêmeas Ellen e Alana. É. Ellen e Alana são de Salvador. Olha, acho que eu tenho boa memória de São de Salvador. Eu tô louca. Ellen Kissia. É. Elas são também... Foglu também. Eita! Foglui bom! Sinto falta. Muita falta. Eu... Eu aprendi a gostar do vermelho. Foi um choque, mas depois... É... Eu gostei. E... Todo mundo... Foi uma coisa que pegou, né? Eu tô falando... Porque vermelho não combina com qualquer pessoa. É difícil. Uma coisa difícil. É difícil de combinar. Ainda mais aquele que não era... Ah, não é um ruivo. É vermelho, né? É. Era... Bem fantasia. E eu me senti Ariel. Agora é difícil combinar roupa. É... Ah, tem que pensar nisso também. Não, não vem nada. Nada. Botou verde Ariel. Eu botei um vestido longo, sereia. Sabe aquela coisa desplicente? Ah... Não tava acostumada ainda. Botei um vestido... Saí da cabine, me olhei e falei... Tô fantasiada. Estampa também. Muita coisa... Rosa com vermelho. É difícil. Tem que ser branco pra ele. É. Eu acho que a gente não usaria esse de branco. Eu tenho de cinza. Aí depois você começa a abstrair também. Dá pra botar uma cor, porque senão você fica muito pálida. Aí já liga e fala... É isso mesmo. É... É legal. Muito bem. Gisele quer saber qual a música favorita do Momento de Vocês e o filme. Hummm... Nossa, que difícil. Gostei. Aliás, porque assim, a gente tá quase no Oscar, né? Que daqui a pouco é o Oscar. É. Pois, eu tô doida pra ver. Vocês assistiram os filmes? Vocês gostam de assistir os filmes? Eu tava falando amanhã de tentar ver antes da festa. Porque a gente... É muito legal. Eu te passo. Vamos lá. Vamos a nossa matéria. Agora o filme. Lala Lens. Assistiram? Lala Lens. Porque tá concorrendo a 14. Todo mundo chora, né? Isso eu perdi. Cadê duas implicações. Mas ó, o filme da minha vida, que eu amo, eu sou louca, é o poderoso chefão. Eu tenho cara... Eu gosto da trilogia também. Da trilogia, eu adoro. É. Gosto muito. E músicas? O que vocês vão ver no carro de vocês? Ah, eu escuto de tudo. Olha, eu escuto de tudo. Tudo, 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 tudo. Eu tinha... Eu não gostava de sertanejo, agora eu tô curtindo uma foto. É, eu tô bem engraçada. Eu não era de sertanejo. Ultimamente eu tenho escutado muito, é. É porque você tá cantando. É porque você tá cantando. Ela tá cantando. Ela tá cantando. Ela tá cantando. É. Muito bem. Gente... Eu gosto mais de hip hop, rap e tal. É. Muito bem. Vamos ter que encerrar. Já passamos da hora. Ah, que rápido. Vamos convidar todo mundo que está assistindo esse live. Aí a peça novamente. Pra quem pegou no meio. Teatro Gazeta aqui em São Paulo. Sexta, sábado e domingo. Sexta, nove horas. Sábado, nove e meia. Oito horas. É. Texto e direção da Regina Antonini. Já tem o Márcio Lima e o Léo Castro. São dois humoristas que estão com a gente na peça que arrasam. São muito divertidos. Muito, muito, muito. Sigam a gente aí nas redes sociais das pessoas. Taísa Carvalho. Breno Leone. E também o Instagram da peça que é Neura A Peça. Isso. Arrasaram. Gente, obrigada a vocês. Como sempre. Beijo. Boa sorte na peça. Beijo a todo mundo aí, né? Vários fã clubes. Beijo a vocês. Obrigada aí pela participação.